Eu sou Gustavo Peta, vereador aqui em Campinas e estou com o Marcio França para o Senado. O Marcio será fundamental para ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil, fazer o Brasil voltar a gerar empregos, renda para o conjunto da população. O Marcio é daqueles políticos agregador, que fala com todos, mas que cuida principalmente dos que mais precisam. Por isso que eu estou com o Marcio França para senador por São Paulo. O meu voto é 400. O Marcio França para senador.